Olá, o meu nome é Luísa Veloso, eu sou docente responsável pela unidade curricular de cirurgia económica da licenciatura em economia do Instituto Universitário de Lisboa. Tenho vindo a desenvolver as minhas atividades de docência e de investigação na área da economia, do trabalho e também na área da inovação. A sociologia económica é uma especialização da sociologia, tem um património já bastante consolidado, quer do ponto de vista teórico, quer do ponto de vista dos estudos empíricos, quer do ponto de vista metodológico, procura essencialmente discutir a configuração social dos fenómenos económicos. Aquilo que procuraremos dinamizar é pensar e refletir sobre de que forma é que a economia é socialmente configurada, debatendo elementos como a questão das relações sociais na economia, a questão das instituições a nível macro, meso e micro que configuram a estrutura económica ou o papel dos atores sociais e das suas redes de relações na economia. Desenvolve-se também nesta área da sociologia económica uma reflexão em torno da sociologia dos mercados, começou por ser uma área que emerge a partir da sociologia dos mercados financeiros ou da finança, muito próximo de áreas como os estudos sociais da ciência, mas que ganhou uma autonomia bastante interessante e hoje é bastante relevante falar em discussão da sociologia dos mercados, não só no mercado financeiro, mas também noutros mercados, como é o caso do mercado da arte ou o mercado da energia ou, por exemplo, do mercado da habitação. Portanto, procuraremos ao longo do semestre desenvolver uma reflexão e uma análise sistemática tomando como ponto de partida o património da sociologia económica do ponto de vista conceitual e do ponto de vista empírico e os estudantes e os estudantes que frequentarem esta unidade curricular terão a oportunidade de desenvolver reflexões individuais e reflexões em trabalhos de grupo, portanto, em uma forma mais coletiva, perspectivando-se que, ao longo do semestre, ganhem um conhecimento sistemático e reflexivo sobre a configuração social dos fenómenos económicos. Bem-vindos e bem-vindas à Sociologia Económica.